Uma lascada, é isso que eu vou filmando. Bota ela aqui, então. Vem aqui, como eu vou ver. Isso, vai lá, solta ela. E isso aí, pode ser. Já tá indo. Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Dá pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte São dois corações Discutando quem é o mais forte E eu só com um beijo Sô dois corações